Caraca, que que é isso? Tá aqui, ele tá aqui, justo, por favor Fala galera, beleza? Eu e a Zaldinha estamos aqui pra informar vocês que Eu não sou a única que a Yusa nesse canal É isso mesmo gente, o meu editor a Yusou E ele esqueceu de colocar o final no primeiro vídeo do Minecraft Putz, mano, estou lascado Mas menino, disse a Zelda Ficou doido, mano Você esqueceu, você esqueceu Mas não tem problema, porque aqui nós somos capitalistas malvadanas, não é mesmo Zaldinha? E isso me deu uma grande ideia Ou seja, nós vamos lançar este vídeo, que é uma parte 2 do vídeo 1 Porque ficou muito bom esse final Então assiste aí, e é claro, não se esqueça de ajudar a Nubinha Se inscrevendo nesse canal e deixando sua curtida Até mais galera! Por que que eu tenho que me estender mais do que eu preciso? E aí sempre dá ruim, sempre? Eu sei lá, porra Maldito Ele achou o meu esconderijo, mano Tá, calma lá Calma lá Cadê mais nenhum dessa? Aqui, Leite, essa, dessa Aqui Aqui, aqui minhas coisas Vamos lá, Yusinha, rápido, rápido, cara Meu Deus do céu Ele tá vindo, putaça Eu tô vendo, tô ouvindo ele Não Caiu coisa lá embaixo A cabeça do João caiu lá embaixo A gente precisa dela A gente consegue, a gente consegue Calma, calma Caraca, ele tá aqui Ele tá aqui Ah, velho Esse bicho é muito apelão, brother Pô, cara De novo, cara Tchau 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 Dois mil anos depois Aqui é uma lábide É aqui que tava O tempo inteiro Aqui que tava o tempo inteiro Meu Deus do céu Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Não acredito Tava ali o tempo inteiro Tava em cima da minha cabeça Você é vergonha da professora Mano, é nossa chance de dar GG, turma É nossa chance de dar GG, caralho Cadê o portal? O portal tá ali, ó O portal tá ali É GG É GG Meu Deus É GG É GG Mano do céu Não, sai fora Sai fora, não quero não Não, não quero voltar não E aí, bora? Hã? Bora Não Não, moço Moço Ô moço Você é... Não, demônio Não quero voltar não Você é louco Vambora Pra casa Não acredito, galera É GG Eu não acredito Não acredito Vamos chegar na base Vamos chegar na base Calma, calma Calma, Lilzinha Vai lá Base Base Tá ligado? É pra lau, tá ligado? Mas o que que eu... Eu quero ver se tem uma cabeça minha aqui Não tem, beleza Beleza, beleza, beleza É, galera A gente Entrou no portal Se deu mal Mas a gente foi na raça Na raça Eu tava quase desistindo Ficando irritadíssima já Não aguentava mais morrer É, minha gente Mas é assim que a gente se torna o próprio Sofrendo Ai, que lindo, cara Acredito que é GG, galera Eu não acredito Tava ali em cima o tempo inteiro Eu não enxergava a lápide, cara Oh my god E o cego Não era pra ter demorado tanto Pra dar GG Mas vocês viram? Eu não tava achando a lápide Eu achei que tava lá embaixo Uma hora Tá ligado? Não, nada a ver, irmão Cadê? Cadê a minha base? Cadê a base, cara? Sumiu 469, não, pra lá Galera, eu não acredito Eu não estou acreditando É GG Assim que eu achar a minha base Ali Não acredito GG Chegamos Chegamos Recuperamos a mochila Recuperamos o cafezinho cremosinho Recuperamos o livro e o machado Recuperamos os itens iniciais Que provavelmente não servem pra muita coisa Mas Foi uma questão de honra É verdade Foi uma questão de honra E a gente conseguiu E é claro, né A cabeça do Sr. Pedro Aqui Então ele é? É Pra gente começar a nossa coleção secreta Coleção secreta da Yul de cabeças Ninguém vai saber que eu estou colecionando E esse é o final do vídeo, né Já que o outro final não dá pra usar Então vamos a esse E gente Não se esqueçam de acompanhar as lives lá no site roxinho, cara Acompanha aí Que vocês não vão se arrepender, beleza? Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí